Eu tenho certeza que não existe uma linguagem que possa fazer você esquecer uma pessoa. Eu acho que a única coisa que pode fazer isso é o tempo. Caramba, às vezes nem o próprio tempo é capaz disso. O tempo passou e eu não posso dizer eu esqueci tal pessoa. Por enquanto eu só posso dizer, bom, eu lembro sem dor. Mas eu acho que isso já é o suficiente. O que eu posso te dizer é que não perca tempo. Não perca nem o dia, sequer. Se for pra passar o dia chorando, sei lá. Pelo menos arrume alguém que possa chorar do seu lado. Não adianta ser orgulhoso e fingir que nada tá acontecendo. Você precisa de amigos. Não tem nada melhor do que você escutar o toque com uma garrafa de balalaica pro que você precisar. Isso é maravilhoso. Procure a sua religião ou o que te faça se sentir melhor. Mas não fique parado esperando essa dor passar. Não fique parado esperando ele ou ela voltar. Eu quero que a partir de hoje você siga em frente, tá me entendendo? Uma hora você vai encontrar alguém que te ame de verdade e que te faça feliz. Olha o amor que você sente por essa pessoa. Você seria capaz de fazer qualquer coisa por ela. Olha bem esse amor e agora, por favor, sinta ele por você. Seja capaz de fazer qualquer coisa por você mesmo. Inclusive ser feliz. O segredo tá em confundir o seu cérebro. Tente gostar de outra pessoa somente pra que o seu cérebro, mesmo que por alguns segundos, não saiba quem ele quer. Quando você tá gostando de duas pessoas ao mesmo tempo, nesse momento quer dizer que você não tá amando nenhuma das duas. Isso acredite, já é um grande começo. Substituir um sentimento é muito mais fácil e rápido do que simplesmente destruir ele. Portanto, não se iluda com palavras bonitas. Mesmo elas sendo feitas olhadas em seu olho, tem uma grande porcentagem de chances de tecido da boca pra fora. Não que fosse mentira o que ela te disse, mas é algo que ela queria sentir, mas não sente. Algo que ela pensou que fosse, mas não é. Eu já ouvi coisas como, eu nunca vou te esquecer, ou eu vou te esperar a minha vida toda. Essas palavras entravam na minha cabeça e não conseguiam sair. Mas se você me perguntar onde estão as donas dessas palavras, bom, eu nem saberia responder. Existe uma frase que diz que ninguém sofre por amor. A gente sofre pela falta dele. Se essa falta não tá em você, então, pô, dê graças a Deus e siga em frente. Você fez tudo o que podia, mas chega uma hora que você precisa se valorizar, pensar um pouco em você. É clichê, mas antes de amar qualquer pessoa, ame a você mesmo. As pessoas saem e entram na nossa vida toda hora, enquanto você e a sua consciência vão viver juntos até o fim. Às vezes você esquece de uma pessoa quando abre os seus olhos, quando você enxerga que ela também fez coisas ruins pra você. Que ela te ofendeu, gritou com você, disse e fez coisas pra te magoar de propósito. Chega, não dá pra mudar quem não quer ser mudado. Isso ele ou ela vai aprender sozinho. E te perder é uma das coisas que vai fazer isso acontecer. Eu queria saber amar, assim como a palavra amor merecia ser usada. Porque o verdadeiro amor não deveria nos tornar possessivo. Gostaria de ser menos desconfiado e não morrer de ciúmes. Gostaria nem por um segundo sentir raiva, então eu estaria amando. O amor deveria existir pra duas pessoas se tornarem melhores juntas. Amor deveria se resumir em uma grande admiração. Eu gostaria que o sorriso dela fosse capaz de me deixar completamente feliz. Mesmo que esse sorriso todos os dias fosse pra outra pessoa. Gostaria de aprender a ser feliz somente pelo que aconteceu, sem ficar triste pelo que acabou. Mas quer saber no que eu me transformei? E um cara muito mais forte do que você pensa. Diferente dos outros homens que se dizem homens, mas não são capazes de aceitar um sentimento tão bonito quanto o amor. Não sou mais de dar um tempo, não sou de vai e volta. Não sou mais de brincar com os meus sentimentos e muito menos me aceitar, sendo um brinquedo. Aprendi a valorizar as pessoas enquanto é tempo, mas também a não acreditar facilmente nelas. Eu não procuro mais perfeição, apenas com certeza um pouco de maturidade. Se me deixar sofrendo com a intenção de que eu sinta a sua falta, talvez você acabe sentindo a minha falta. E esse sou eu. Esse sou quem eu tô me tornando e quem, por favor, Deus, eu preciso ser. E esse sou eu. O que é isso?